Música Entre tanta nostalgia, minha mente começa a voar e até coloco um sonriso em só imaginar que aquele avião aterriza de novo em solo natal e escuto aquela voz que traz felicidades Bem-vindo a Venezuela, já podem desembarcar, retirem seus cintos, acabamos de chegar e ainda que simplesmente é um sonho, sei que pronto vai passar Por isso, meu Deus bendito, sei que me vais escutar faça com que este sonho bonito se torne realidade ou me apresentei outra noite, quero voltar a sonhar Sabe aquela saudade que a gente sente de casa quando vai viajar? Pois ela não chega nem perto do sentimento da Natasha Se fosse para estabelecer uma relação de tamanho a falta sentida pela estudante seria como um avião E essa outra teria no máximo o tamanho do bilhete de volta para sua terra Se já é difícil mensurar a saudade em tamanho, em números quem sabe as palavras possam traduzir um pouquinho melhor Essa é a ideia do projeto Literatura de Refúgio que propõe a poesia como forma de acolher aqueles que vieram ao Brasil a procura de uma vida melhor Escutar um idioma estranho e descobrir que as palavras são poemas de luta é como quebrar muros e aproximar fronteiras A arte está em cada um de nós A pessoa que está aqui, né, declamar esse poema na língua original a gente espera que o público tenha o estranhamento que geralmente essa pessoa que chega aqui, ela também tem porque quando ela chega num país estrangeiro, o que acontece com ela, né? Ela não está entendendo e ela não consegue se expressar e a pessoa daqui, o que acontece com ela? Ela muitas vezes tem medo desse estranho, dessa pessoa diferente E muitas vezes a gente pensa na internalização do intercambista, né? Ou de países, digamos, mais desenvolvidos e a gente esquece do papel social da universidade também frente ao que está acontecendo no mundo A universitária Natasha saiu da Venezuela para continuar seus estudos aqui no Brasil e está cursando Medicina Veterinária Sua poesia é como um diário um confidente que escuta diariamente os desafios da imigração Você não só lida com os problemas da carreira mesmo Tipo as provas, ensaios, que tudo se acumula Sino também saudades Tudo que as suas famílias estão passando As rimas de Carlyle são desabafo e profissão O artista veio do Haiti e encontrou na UFPR uma maneira de aprender a língua portuguesa Mas ele confessa que escutar e falar em francês ou em crioulo trazem um conforto que só aparece de vez em quando Eu também faço parte dessa geração que revê de um visar E essa geração Eu penso que todas essas coisas se méritam de saber se méritam de escrever Enquanto que escrivão e poeta Eu estou lá para falar, para escrever Um pouco como isso Eu não posso dizer em palavras exatas Mas são as coisas que se baladam na minha cabeça Então, eu escrevi As aulas de português e a ação registrada pela TV São só uma pequena parte do que promove O programa de política migratória E Universidade Brasileira da UFPR Estão envolvidos com esse acolhimento Professores, pesquisadores e estudantes da universidade Das áreas de psicologia, informática, sociologia, letras, direito Além do Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR E do Programa de Educação Tutorial de História Essa troca é riquíssima Também para a comunidade acadêmica da Federal Em relação aos alunos, a comunidade interna e externa Porque o próprio Literatura de Refúgio A gente já apresentou em vários locais da cidade Então, também é levar essa mensagem Para essa sociedade que os acolhe E depois, com a tradução Aproximar o público a mensagem do poema Eu me me perguntou Est-ce ela feita de chair ou de fer? Ela tinha de ter trop se treinando Sous o soleil Sa peau é bronzer Ela tinha de ter trop sorrindo À la luna Ela brilha por instantes Seu um mistério de tudo e de nada Aproximadamente a esse dessino Si parfait É que Deus vivia Em seus olhos E que através do seu olhar Envoquem Viaja des anges Il n'y a plus de doute Se sua presença agite Mon cœur assurri C'est a preuve qu'elle y habite Eu me suis l'entend demandé Porquê mon cœur N'est-il plus à moi? Avec sa peau caféinée Sa rondeur E fesses Que danse Rien que dessin De sa silhouette Sucre mon cœur C'est une voleuse Donc c'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada